Itapevi está mais iluminada. A prefeitura já trocou mais de 15 mil lâmpadas normais dos postes por LED. O resultado é que as ruas, avenidas e vielas do São Carlos, Vitápolis, Coab, Centro, Amador, Ambuitá, Santa Rita e Cecília e outros locais estão mais claras e seguras. A troca das luminárias antigas começou em 2017 e estamos muito próximo do final. Até os próximos meses, Itapevi estará com 100% da iluminação pública com LED, o que significa economia para os cofres da prefeitura e mais segurança e dignidade para a população.